Olá bebês, bem-vindas mais uma vez ao canal. O vídeo de hoje é uma review de uma base que ela promete durar 30 horas. Como assim 30 horas? Também não sei, mas eu recebi estas duas bases da Oriflame que elas prometem durar 30 horas. Eu recebi duas porque eu não sei ao certo qual é o meu tom, vamos descobrir, mas primeiro vamos analisar. Então, a caixinha é de cartão, então assim bom e eu adorei este relevo aqui, vêm. Então, bases da Oriflame eu já usei bastantes vezes, assim, a outra versão da Oriflame. Esta base é diferente, ela parece pequena gente, mas ela tem 30 ml, o normal, mas parece pequenina, não é? Não sei explicar. Ela tem proteção solar 30, ela chama-se Hair Relay Sync Sync e ela é uma base que eu... Também sei algum pormenor especial. Não, sem sol, super, tem proteção solar. Gente, eu estou tentando descobrir como funciona. Tá, tem uma tampinha e ela é desviginada, tá bom. Tem uma tampinha para proteger, já é bom. E é vidro e a da Oriflame é uma marca assim mais juvenil, mais... Eu gosto muito da Oriflame, sou suspeita. Então, ela é uma base que ela promete durar 30 horas e ela tem um acabamento semi-mato. Ou seja, já me agrada por ter um acabamento semi-mato porque eu adoro coisas mato. Ela é à prova de transpiração. Ela acaba por ser também resistente à água. E se ela é resistente à água, então ela também é resistente à umidade. O valor da base é de 19 euros, mas vocês podem encontrar em catálogo ou vou deixar o link aqui em baixo da assessora que me fornece todas as bases e patrocina aqui o canal, que é a Cristina Sucena. Vocês podem comprar lá e muitas vezes está por R$ 9,99. Existem 14 tons desta base, ou seja, tanto para tons de peles frias, como para tons de peles quentes, tons de peles escuros. A base que eu encomendei foi a Beige Warm e eu também pedi à menina para me mandar a Beige Natural, mas eu acho que eu vou ficar com a Beige Warm. Tá? Então deixei eu pôr. E a Beige Natural, eu acho que ela é muito branca, tá? Então bora lá! Bora! Eu já vou aparecer aqui de primer colocado e eu vou usar este primer da ONU, já que já está numa vibe da ONU. Vamos com o primer da ONU. Agora que eu coloquei o primer, vamos experimentar então a nossa nova base. vamos tirar... Eu estou a fazer as neiras. Já sim. Ah, meu Deus do céu, gente. Eu já faço as neiras. E vamos aplicar então aqui na minha mão primeiro. É que eu não tenho noção se é muita quantidade ou não, né? Porque a gente vai testar a base. Agora vou pegar aqui no espelhinho para a minha beira e pronto. Eu vou usar este Dual Fiber. e vou começar a aplicar em movimentos circulares. O cheirinho dela eu gosto, tá gente? Já vai começar por aí, que eu já gosto do cheirinho. Ela é bem fininha, sabem assim? Ela é bem fácil de espalhar. A cobertura dela é média. Porque vocês reparam que se continuar a notar aqui as minhas sardas. Pronto, vamos imaginar que esta seria uma camada de base. Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma segunda camada aqui nesta zona que eu tenho mais. Obviamente ela parece ser boa, né? E sabe o que eu vou fazer? Eu, como ela é resistente à transpiração, eu vou treinar hoje com ela, ok? E vamos ver se ela sobrevive à minha maquilhar, à minha pele no caso. Eu vou usar o concealer da ONU, tá? O que eu vou usar é na tom... Acho que é o tom mais clarinho, tá gente? É que eu não sei o tom. É no... É Fairy Beige, que eu estou mais claro. E eu vou acabar por usar os dois produtinhos da ONU. Por que é que eu uso o correto mais claro? Para eu acabar por conseguir eliminar a minha pele. E agora vem com a esponjinha, que já está molhada e de base. Agora sim, vamos finalizar a pele. Para já, a base eu acho ela assim com acabamento bom, não é? Só que eu agora tenho que acabar e finalizar. Mas a cobertura, ela realmente é média, ela não é uma alta cobertura. Porque ela realmente continua sendo adotado bastante as minhas sardas, tá bom? Mas a capra dá um tomzinho e ela é uniforme na minha pele. E o que é que eu vou fazer? Eu vou finalizar a minha maquilhagem em 3, 2, 1... Cheguei! Então, gente, este foi o vídeo de hoje. Porém, eu não vou encerrar agora, tá? Eu só vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar like e ativar as notificações quando se inscreverem no canal, tá? E depois aí vocês deixam like e falam o quê, gente? Arrasou! Obrigada, tá bom? Então, se tu tiveres a ver isso no Facebook, mete gosto na minha página, por favor, tá? E segue-me também no meu Instagram, por favor, obrigada. Então, eu vou encerrar agora essa parte, porém, logo à noite, eu venho vos mostrar, tipo assim, não vai ser logo à noite, né? Tipo assim, vai ser o take a seguir. Porém, eu vou ficar com ela agora o dia inteiro, fazer as coisas aqui em casa e assim, ver como ela aguenta. E depois, quando eu acabar de treinar, vamos à prova dos 9 e ver se realmente esta base sobrevive à transpiração, à umidade... Tipo assim, também podemos testar a água, né? Tipo assim, no fim eu posso tomar bem com ela e ver se testa a água, né? Pena que eu não coloquei e fui mais grande pessoas à prova de água. Mas pronto, esta base, eu gostei bastante dela. Agora com o acabamento, depois que eu coloco o pó, eu acho o máximo. E vamos ver realmente se ela realmente dura o tanto que ela fala e se ela realmente é à prova de balas, tá gente? Gente, não façam isso em casa. Olha, vocês estão vendo aqui a água, eu tomei banho. E não tirei a maquilhagem, tá? Vou tirar a maquilhagem agora. Mas assim, a base sobreviveu. Claro que aqui, ó... Ela vai começar a sair, né? Porque assim, ela não é do céu, ó. Eu não assisto a sair água, gente. Assim... Tô chocada, tá? Gente, ela parece ser boa. Tá sem mais pressa. A minha máscara depressa não é do que ela. Mas pronto, né? Foi positivo. E é isso, né? Ou seja, ela cumpre aquilo que ela promete. Eu treinei tudo. E vocês foram ver a evolução do meu treino. Que eu corri, eu fiz todo o meu treino. E é uma hora. E ela não se desfez nem aqui em cima. Principalmente que é onde eu transpiro. Normalmente a base sai logo. E ficou impec. E também tomei banho e caiu salpicos. Óbvio que eu não fiz assim com o chubeiro, né? Mas só picou e... Nada. Vou tirá-la agora. Tá bem? É isso. Bye! Tchau! Tchau!